Como eu tenho um gatinho que criou a mania agora de tá fugindo, vamos de colocar esse GPS aqui de quase 1300 contos. Aqui onde eu moro tem muito mato em volta, né? Então quando isso acontece, velho, fica impossível de encontrar ele. O negócio que eu vou botar pra localizar é isso aqui, ó. Se chama Etega, fabricado pela própria Apple. E eu fico meio assim se eu ia comprar ou não, porque aqui no Brasil é bem caro. Por sorte, quando eu viajei, eu lembrei e trouxe lá de fora. Saiu 100 dólares, mais ou menos uns 600 contos, convertendo. Isso no pack que vem 4 unidades, dividindo e fica 150 cada um. Eu achei que valia a pena, né? Porque pode salvar a vida dos nossos bichinhos. Literalmente, porque aqui além do macer, é muito cachorro. Fora que também todo cuidado é pouco. Mano, você é maluca. Pra conectar é bem de boa, porém só o GPS não resolve. Peguei também uma coleirinha que é própria pra gato. E encomendei também esses dois suportes aqui que você já vai entender. Pra colocar o GPS, você vai precisar dele. Os mais comuns que vende é esse aqui de silicone. Tem muito comentário falando que o GPS cai com facilidade. Era mais ele que gosta de ficar pulando. Então peguei esse que simplesmente tem parafuso. É bom que de jeito nenhum o negócio não vai escapar, né? Sem espera. Parafusei tudo bem direitinho. E o resultado fica esse aqui, ó. Apesar dele ser meio grandinho, não fica pesado. E é o mesmo esqueminha. Procura um lugarzinho na coleira. Parafusou, já tá pronto. Aqui também não tem segredo. Eu gostei que cabem vários tamanhos de coleira. Se não for muito grande, óbvio. Agora vamos às funcionalidades do querido. Eu gostei que mostra exatamente no mapa onde que tá. Tem essa opção também de reproduzir som. Que ele fica fazendo um barulhinho. Obviamente não é tão alto, mas ajuda. Essa opção buscar quando você vai chegando perto. Ele vai mostrando a distância. Tanto se você se afastar ou quando estiver chegando perto. Obviamente tem várias margens de erro, tá? Mas já deixa a gente mais tranquilo, né? Lembrando que eu não tô sendo pago pra falar não, viu? Eu mesmo que comprei e tô danadinho. Porque eu sei que muita gente tem pet e sabe que a gente ama, né? E é isso aí, meu filho. O que você acha? Já aproveita e manda pra aquela pessoa que tem filho pet.